Hum, eita saudade, saudade daqueles personagens que se tornaram famosos e conquistaram o Brasil e o mundo. Nesse vídeo, 20 famosos, entre atores, cantores, jornalistas que faleceram e talvez você não tenha ficado sabendo. Mas antes, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social, cheio de saudade, começando. Oi gente, vamos começar esse vídeo falando sobre o grande ator, um dos maiores galãs da história da TV brasileira, o ator Cláudio Marzo. Ele que fez novelas como Irmãos Coragem, A Indomada, foi o marido da Altiva e também Pantanal, na Manchete, entre outros trabalhos. Ele faleceu aos 74 anos em 2015 com problemas pulmonares, mas com certeza entrou para a história da TV brasileira. Um grande ator, um grande galã. Tem também nesse filme, ela, uma atriz americana que ficou famosa na série Dois Homens e Meio, a Conchata Ferrell. Ela deu vida aberta. Muita gente não sabe, mas ela também fez o filme Edward, Mãos de Tesoura, sucesso dos anos 1980. A atriz ficou no ar na série de 2003 a 2015, faleceu aos 77 anos em 2020, após uma parada cardiorrespiratória. Mas como esquecê-la? Era uma graça. Nesse vídeo, você vai ficar sabendo, se é que você não soube, que a Globo perdeu quatro grandes jornalistas nos últimos anos. Primeiro, a Beatriz Tchelman, ela que trabalhou na Globo Rio, Globo São Paulo e no sul do país. Ela atuou no Jornal Nacional, o Jornal Hoje, e foi vítima de câncer no peritônio. Beatriz era super querida entre os colegas e faleceu aos 63 anos em 2015. Nessa lista, a gente traz também outro grande nome do jornalismo. Ela, Cristiana Lobo, comentarista de política da Globo News. Ela estreou na Globo no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Diz que foi uma mulher revolucionária, segundo os próprios jornalistas. Ela trabalhou na Globo, no jornal Globo, na Globo News, e faleceu aos 63 anos de idade em 2021, vítima de um mieloma múltiplo, mas Cristiana deixa muita recordação entre os fãs e também entre os colegas de trabalho. Jornalista, muitas vezes, tem que ter aquela voz diferente, singular. E Sandra Moreira tinha. Sandra era gaúcha, trabalhou na TV Globo, no jornal Globo. Teve uma coluna no Bom Dia Brasil e também no jornal da Globo. Sandra, que era ativista, participou de muitas coisas ligadas à cultura, faleceu aos 69 anos em 2020, vítima de um câncer no esôfago. Lembro-me que, quando ela morreu, recebeu homenagens de vários veículos de comunicação. Quem também recebeu muitas homenagens foi o Arthur Chechel, escritor, colunista, comentarista do Oscar da TV Globo. Ele era considerado um dos maiores visionários do jornalismo brasileiro. Faleceu aos 69 anos de idade em 2021 e, como as três colegas, também foi vítima de um câncer. Quando Arthur Chechel faleceu, muita gente ficou sem entender. Ele foi avisado que tinha um câncer um mês antes. Tem também nessa lista a grande atriz Mila Moreira, que muita gente diz que era irmã do Clodovil. Será? Não será? Bom, ela participou de Plumas e Paiteis, Que Rei Soveu, Tititi e muitas novelas em mais de 25 anos na TV Globo. Mila foi vítima de um mau súbito aos 75 anos de idade em 2021. Mas, tanto para os colegas de trabalho quanto para o público, ela tinha um sorriso inesquecível. Tem também nessa lista a Françoise Furton. Ela que estreou na Globo em Estúpido Cupido, lá dos anos 1980 e não parou mais. Fez tieta, fez muita novela legal, trabalhou na Record, fez cinema, fez teatro. Ela também é uma quase cantora. Françoise nos deixou aos 64 anos em 2022, vítima de um câncer, doença que ela vinha tratando há quase 30 anos. Mas elas vão ficar na nossa memória, eu tenho certeza. Na trilogia Senhor dos Anéis, que conquistou o Oscar e fez muita gente se apaixonar pelo cinema, Ian Holmes vivia o Bilbo. Ele também participou de O Robert, O Aviador e mais de 80 filmes espalhados pela nossa história. O ator faleceu vítima de mal de Parkinson aos 88 anos de idade em 2020. Mas o Bilbo do Senhor dos Anéis é inesquecível. Personagem maravilhoso. Nessa lista a gente traz também outro grande nome do cinema. Irfan Khan, que era indiano e começou a fazer seus filmes lá em Mumbai. Logo, ganhou espaço no cinema internacional e fez Jurassic World. Também participou de Homem-Aranha e, claro, muita gente lembra de Quem Quer Ser o Milionário. Muita gente não sabe, mas o ator foi vítima de câncer do colo aos 53 anos em 2020. Quem curtiu os filmes com ele sabe que ele era muito competente no que fazia. Tem também outro grande ator brasileiro, Jonas Mello. Foi ator, dublador, fez novelas como Flor do Caribe, Salve Jorge, O Astro. Foram mais de 30 anos dedicados entre a Manchete, a Globo, a Record, o cinema e o teatro. Ele faleceu de causas naturais aos 83 anos de idade em 2020. Mas com certeza o Jonas te marcou em alguma novela. Tá lembrado? Me conta que eu quero saber. Nossa lista segue e a gente chega, talvez, um dos maiores nomes da história da TV brasileira. Nelson Xavier. Ator fez Joia Rara, Renascê, Chico Xavier no cinema, Rock Santeiro, entre muitas, muitas novelas com certeza. O ator nos deixou em 2017 e também foi vítima de câncer aos 75 anos de idade. Mas, pra mim, é muito difícil não confundi-lo com o Chico Xavier nos filmes do cinema. Tem também nessa lista a Leide Francisco. Atriz, ex-vedete, considerada uma das pessoas mais queridas da história da TV brasileira. Fez barriga de aluguel, geração Brasil, malhação e muitas histórias ela com certeza tinha pra contar. A Leide foi vítima de um acidente caseiro em 2019. Passou alguns dias internada, mas, infelizmente, não resistiu aos 84 anos de idade. E fica pra história da TV brasileira com certeza. Tem também Mariane Eberdi. Ela que brilhou em barriga de aluguel ao lado da atriz Daniela Pérez. Muita gente não esquece. Ela fez poucas novelas na TV brasileira. Brilhou em Sonho Meu e alguns outros trabalhos como Você Decide. Foi vítima de câncer aos 51 anos de idade em 2020. Quando faleceu, houve uma comoção. Apesar de afastada da TV, Mariane era muito querida pelo público. Tem também a atriz Rosalie Papadopoul. Ela que brilhou como vilã na novela Belíssima, início dos anos 2000. Fez Pé na Jaca, na Globo, Cristal, no SBT. Foram muitos trabalhos em várias emissoras, principalmente no teatro. Mas boa parte do público não sabe que Rosalie partiu aos 64 anos em 2020. Também vítima de câncer no baço. Mas com certeza brilhou na TV brasileira. Segue a lista e a gente chega a outro nome da TV. Um grande nome da TV. Ruth de Souza. Atriz com mais de 50 anos dedicados a trabalhos na TV e no teatro. Ruth foi a primeira, uma das primeiras protagonistas negras da história da TV brasileira. Fez-se a Moça, fez o Clone, Mr. Brown e foi vítima de pneumonia aos 98 anos de idade em 2019. Pois é, mas ela trabalhou até esses 98 anos. Tem também uma das primeiras atrizes trans da história da TV brasileira, Patrícia Araújo. Ela fez Luz do Sol na Record, Salve Jorge, Amor à Vida na TV Globo, entre outros trabalhos. Patrícia era considerada uma ótima companheira quando o assunto era contracenar. E muita gente ficou triste quando em 2019 ela foi encontrada sem vida aos 37 anos de idade. Partindo super jovem para a tristeza de muita gente. Então, chegando à reta final, a gente chega ao MC Sapão. Um dos funkeiros mais conhecidos do Brasil nos anos 2000. E muita gente ficou triste quando ele faleceu aos 40 anos de idade em 2019, vítima de pneumonia. Até hoje, muito funkeiro que escuta suas músicas não acredita que o MC Sapão partiu. Mas, com certeza, fez parte da história de muita gente. Quando o assunto é música, quem também fez parte da história de muita gente foi o cantor sertanejo Marciano. Que fez aquela dupla João Mineiro e Marciano. E cantou tantos sucessos eternizados na música sertaneja. O cantor foi vítima de um infarto fulminante em 2019, quando ele tinha 67 anos de idade. Até hoje, embora tendo passado já algum tempo, muita gente não acredita que o Marciano partiu. Dado a que na música sertaneja, ele é considerado um astro. Tem também o Moraes Moreira. Um dos maiores nomes da música brasileira em todos os tempos. E principalmente lá nos anos 1980. O cantor, que milhou com a tropicália, foi vítima também de um infarto fulminante aos 72 anos de idade, no ano de 2020. Mas, com certeza, você tem um sucesso ou do Marciano, ou do MC Sapão, ou do Moraes Moreira, para citar aqui no vídeo. Já que eles fizeram parte da história de muita gente. E aí, gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha, manda seu recado, se inscreve no canal. Alguém está faltando nessa lista? Então me conta. Curte, comenta, compartilha. Bloco social. Com saudade. Tchau, tchau.